Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vocês estão vendo aí na tela a médio paranormal, a Tânia Macedo, que vocês conhecem aqui do nosso canal, que além de médio paranormal, é astróloga, numeróloga, terapeuta holística. E hoje ela trouxe algumas previsões aí, então vamos acompanhar tudo o que a Tânia tem para nos dizer. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, aproveita, deixa seu comentário então. E a Tânia então tem algumas informações e algumas previsões do que pode acontecer. Oi Tânia, tudo bem? Olá André, recebi muitas mensagens em relação à violência no Brasil em determinadas localidades. Eu continuo vendo, eu já tinha falado antes, mas eu continuo vendo uma grande confusão em um local, provavelmente em uma comunidade comandadas por milícias e grande conflito entre eles. Vejo mortes, vejo muita coisa realmente em relação a isso. Vocês que moram em alguma comunidade que corre risco, então vocês fiquem atentos, porque haverá confronto entre milícias e vai trazer grandes conflitos, confusão, desespero e mortes. Ok Tânia, obrigado pelas suas informações, então as previsões aí trazidas pela médio paranormal Tânia Macedo do que pode acontecer no Brasil. Infelizmente, né, não são previsões positivas nesse caso. Mas é isso gente, deixa seu comentário aqui. Lembrando que quem quiser acompanhar a Tânia Macedo no Instagram, está aí na tela, arroba Tânia Macedo 11, underline 11 na verdade, o WhatsApp dela exclusivo para consultas também está aí na tela. Então ficamos por aqui, voltamos logo mais com mais um vídeo aí pra vocês, trazendo previsões inéditas. Deixa de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e dar seu like. Daqui a pouquinho tem mais um vídeo inédito pra vocês sobre um outro assunto. Fica ligado aí pra não perder, hein, até já. Fica ligado aí